Oi! Um beijo na sua bunda! Espero que eu não esteja com cheiro de cu, né? Para, sou tímido! Para! Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, que eu nunca tinha feito. No caso, eu vou reagir a vídeos mais sinistros vistos no TikTok. Querelho! E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já deixa nos comentários pra que eu possa fazer uma parte 2. Eu queria fazer esse vídeo 3 horas da manhã, mas quem disse que eu tenho coragem? Então a gente vai fingir que é 3 horas da manhã, né? Ignora essa luz do dia aqui do lado, tá? Ela não tá de dinheiro, gente. É 3 horas da manhã que eu estou vendo esse vídeo. Então vamos começar aqui pelo primeiro. Tá, beleza! Mas vocês já viram o vídeo mais bizarro do TikTok? Vamos ver então. Ela fala sobre a raça do cachorro dela ser da China. Da China é coisa ruim, hein? Tá, ela tá lá explicando, enfim. Cadê o cachorro? Vocês viram o cachorro? Gente, o que é aquilo? Não é o cachorro! Só sou um cachorro de Chernobyl, depois da radiação de Chernobyl. Meu Deus do misericórdia! Dizem que esse é o vídeo mais bizarro do TikTok. Vamos ver se é verdade, então. Que isso? O cara parece que não tem cabeça, achatado! Ai, credo! Tira! Que coisa bizarra! O cara parece que é a cabeça achatada! Parece que não tem cérebro! Com aquele zói bugaiado, Deus do misericórdia! Imagina um trem desse na beira da tua cama, 3 horas da manhã? Eu infarto! O terceiro. Tá amarrado, mas você já viu esse vídeo da boneca mais bizarra do mundo de boneca. Ai, meu Deus! Mano, quem que tem esses bichos, esses trens em casa, cara? Olha isso! Puta que pariu! Cês viram? O zói da boneca acompanha quando... Não, mano. Eu teria botado fogo nas bonecas na casa inteira junto. Deus do misericórdia! O que que é isso? Quem que tem isso em casa? Olha lá o zói da boneca acompanhando. Uma coisa que eu tenho medo é... Boneca e palhaça, aqueles palhaços bem sinistros. Deus do misericórdia! Tá repreendido na minha vida. Dono das bonecas, se você estiver assistindo esse vídeo... Taca fogo nesses trens e queima a casa ruim, porque deve estar empestada de espírito ruim. Deus do misericórdia! Então é isso por enquanto, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa um like. Deixa um comentário pedindo a parte 2, que eu já trago essa parte 2. É pra ontem, minha filha, se vocês gostarem. Se não gostarem também, deixa aí falando que não gostou, que eu faço outra coisa. Ei, toma cuidado, hein? 3 horas da manhã, essas bonecas aí na beira da tua cama... Não vem falar que foi influência minha, hein? Tchau! Tchau!